No vento Foi numa bonita e forte imagem Da gata de olhar felino e selvagem Que a nossa viagem começou No vento que soprava lá do norte Tive a sorte de encontrar meu amor Foi numa bonita e forte imagem Da gata de olhar felino e selvagem Que a nossa viagem começou Olhar e sorrisos, simpatias Canções, teoremas, poesias Solando romance e reggae Olhar e sorrisos, simpatias Canções, teoremas, poesias Solando romance e reggae No palácio desse reggae Chegue e dança comigo, meu amor Um vento que soprava lá do norte Tive a sorte de encontrar meu amor Tive a sorte de encontrar meu amor Foi numa bonita e forte imagem Da gata de olhar felino e selvagem Que a nossa viagem que a nossa viagem começou Oh, 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 oh No palácio desse reggae Chegue e dança comigo, meu amor No palácio desse reggae Chegue e dança comigo, meu amor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto